Estudantes da rede particular primeiro, vamos saber dessa história. Hoje começa o ano letivo para a rede particular, ano letivo 2020. Com isso, o fluxo de veículos nas ruas bem próximas às escolas aumenta consideravelmente. Para orientar os condutores, a SMTT realiza a operação volta às aulas. São necessários, minha gente querida, muito respeito e muita educação. Ao vivo, a nossa Jéssica Cruz já está em um dos pontos onde essas ações, importante dizer, Jéssica querida, ações educativas, a orientação, a educação exatamente nesse retorno à rede particular de ensino. Minha querida, seja bem-vinda. Bom dia, Jéssica. Bom dia, Sérgio. Bom dia para você que nos assiste, para quem está saindo de casa, para levar o filho na escola e muita atenção. A gente está aqui em uma das escolas mais movimentadas do centro da cidade, na rua de instância. E aqui está tendo sim a ação da SMTT justamente para reeducar esses pais, para também diminuir aqui o congestionamento. Sei que tem muito fluxo, quando o sinal fecha o fluxo aumenta, mas justamente os agentes estão aqui para dar essa orientação. E nós vamos conversar com o Renato Teles, ele que é superintendente da SMTT, vai explicar para a gente o que é que pode e o que é que não pode quando tem assim muito fluxo em frente às escolas. Eu sei que tem pai que para na faixa de pedestre, mão dupla, isso aí não pode. É, não custa lembrar, né? A faixa é o local de segurança do pedestre. Então, evitar estacionar seu veículo, mesmo que seja aquela paradinha rápida, para desembarque e desembarque, não vamos parar o veículo sobre a faixa, deixar ela livre para a travessia, evitar a fila dupla e às vezes até a fila tripla, que acontece que é rapidinho o desembarque. No trânsito não existe rapidinho, né? Não custa nada de parar 20, 30, 50 metros, um pouco mais adiante, vir caminhando com seu filho, se programar para sair de casa com antecedência. Não custa nada fazer esse tipo de aviso. Então, são ações educativas que vão acontecer com foco maior nas escolas agora, ao longo do mês todo, não só para pedestres, mas para motoristas. orientando também o pedestre, até a segurança, fazer a travessia na faixa, evitar, insisto, a questão da faixa dupla, fazer também um trabalho de fiscalização do transporte escolar, que é um transporte seguro, já é credenciado na CMTT. Fique aqui em alerta aos pais, para fazer apenas a contratação desse serviço, dos veículos efetivamente cadastrados na CMTT, que passam por fiscalização periódica na CMTT, evitando assim o chamado clandestino do transporte escolar e colocando em risco a vida dos filhos. O trabalho que começou, já no início do ano, com a revitalização da sinalização horizontal, faixa de pedestres, sinalização de transporte escolar, que tem um local destinado, também outro local a evitar estacionar nessas faixas, esses locais reservados ao transporte escolar para estacionamento. Enfim, todo um trabalho de conscientização, de orientação, de sinalização e educação, para evitar, assim, os transtornos em volta das escolas. Agora, nós estamos aqui no centro da cidade, como eu falei, bem próximos também à Avenida Hermes Fontes. Uma avenida que está passando por revitalização, tem obra lá acontecendo, o trânsito está comprometido, parte dele agora, com o retorno das aulas. O reforço para as alternativas de trânsito aumenta? Sem dúvida. Já na semana passada, começamos aí a divulgação com antecedência de rotas alternativas, não apenas rotas alternativas, mas os trechos da via onde está efetivamente a obra, para o motorista, para o condutor, sem antecipar, buscar rotas alternativas, e com um pouco mais de paciência, que agora com a volta das aulas, é normal, o número de veículos nas ruas aumenta, principalmente agora, concentrando esse horário de pico, que é o começo da manhã. Você está falando sobre o transporte clandestino, né? Como é que faz para denunciar? Entendi. Transporte clandestino, transporte escolar clandestino, como é que faz para o pai denunciar? Porque está vendo que isso compromete não só a segurança das crianças, mas o trânsito também, porque quem já faz esse transporte de forma legal, sabe as regras, tem cuidado, até porque quando tem agente de trânsito, não tem medo nenhum porque está correto, e quem não está correto, acaba prejudicando ainda mais, porque tenta fugir dessa situação, né? Veja, sem dúvida, é um risco para o filho, risco para a família de maneira geral, é um problema para o trânsito, que coloca mais carro na rua, coloca o carro com insegurança, então os veículos credenciados pela CMTT são plotados, todos eles têm uma numeração, o pai pode, por exemplo, ligar na CMTT, entrar em contato com a gente, perguntar, eu estou contratando um serviço do transporte escolar número tal, esse veículo está ok, está sendo fiscalizado, tem algum problema com ele, veículo sem essa plotagem, sem essa numeração, configura uma questão de um transporte clandestino, então evitar esse tipo de situação, para não colocar, parece um jargão, mas é fato, eu como pai, meu bem mais precioso é os meus filhos, então, penso que de maneira geral, os pais também devem, procuram zerar pela vida dos seus filhos também. Renato, muito obrigada, está tendo uma musiquinha aqui, muito boa, viu, Sérgio? Que é para animar a criançada, e não só a criançada, também os pais, que têm que ter paciência nesse primeiro dia de aula. Beleza, querida, gente, deixa vazar, deixa vazar esse áudio para nós, deixa, 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 deixa um pouquinho essas imagens, para a gente comentar exatamente sobre isso, o quanto é importante essa participação popular. Gentileza gera gentileza, é isso, é o gesto, é a conversa, é o diálogo, é a participação, esse visual, atenção, minha gente, esse trabalho visual, ele é muito importante, porque tem relação com a cognição, ou seja, você consegue entender exatamente a mensagem, a mensagem tem exatamente este poder maravilhoso de gerar resultados. Então, é a gentileza, você nunca parar em fila dupla, não faça isso, é uma flagrante demonstração de grosseria, falta de educação, você não tem, quando você para exatamente na fila dupla, você se acha o dono da, como é que é, o rei da cocada preta, sei lá o quê, o dono do pedaço, a dona, não faça isso, porque você acaba se prejudicando também, você me entende? E outra coisa, saia de casa sempre antes, sempre antes, se antecipe, não tenha pressa, é ruim. Os seus, nossos filhos, eu falo da minha filha também, os nossos filhos são o nosso reflexo, então eu já vou demonstrando para ela esse, né, esse jeito diferenciado de se viver, ou seja, eu sempre me antecipo, eu saio antes do horário, eu não estou afobado, ai que pressa, vamos lá, pega lá o material escolar, vamos sair correndo, a criança já registra que isso é correto, mas não é, então atrapalha demais, isso é muito importante, você ter essa consciência, essa, a coisa da faixa do pedestre, eu falo sempre aqui, respeite sempre a faixa do pedestre, a sinalização de um modo geral, ela é muito boa, tem aquela placa imensa, enorme do pedestre, condutor, motorista, você também é pedestre, você também caminha, por incrível que pareça, você também anda, você está me entendendo? Então, faça isso, tenha essa gentileza, porque todos nós ganhamos. Joia!